Recado do telespectador, DDD3399111443, boa tarde Nico, hoje quero parabenizar todos os professores, em especial minha irmã Sirlene, que é professora, e minha prima Eliane, mando um abraço para meus irmãos Fernando, Shirley, Jaime Cássio, alô Jaime Cássio, tamo junto, e Delmar Júnior, e para minha mamãe, Gracieides Pains, é a Sheila Pains, família Pains, manda aqui no nosso coração, né rapaz, vem, é a mãe do Pains, Gustavo, olha lá, Filfil, que é a paz, próxima, pedagogia, tá escrito na camisa, boa tarde Nico, o melhor apresentador da hora do almoço, obrigado Elva, Valzinha, quem disse, Lamonier, não fica se estrangulando aí não, manda abraço para todos os professores, mando a toda hora, professores, professoras, te das calós, mestres, beijo no coração de vocês, amo, amo, esta é a minha filha Fernanda, aí está a Fernanda, toda trabalhada na quase formatura, sabe que essa foto aí com essa camiseta preta assim escrita é quase formatura, mas já deve ter tem, já deve ter formado, desejo tudo de bom para ela, que ela continue sendo essa professora dedicada de sempre, abraço para você e sua equipe, nota 1 milhão, pouca gente fala, tem o professor lá em casa, professora, né, pouca gente fala, acho que o professor trabalha só as 4 horas durante a aula, esquece do tanto que o professor rala dentro de casa, preparando as coisas sem recurso, e ganha pouco, tá? Parece que eu estou tendo de javu, parece que eu já li uma mensagem igual essa hoje, de javu, boa tarde Nico, você é o melhor, eu lembro, parece que eu falei, não sei se eu sonhei, você é o melhor, é autêntico e seguro ao passar o noticiário, alguém já me falou isso uma vez, você anota mil, gostaria que eu mandasse um abraço para minha família, que não perde um programa, especialmente a Delfina, parece que eu já falei isso, e sua filha Maria Emília e seu pai, que moram num bairro, sim, estamos ligados no BG, obrigado, um abraço para você e sua equipe, parece até que eu falei assim, é, falou da Delfina, do Maria Emília e não falou o nome do pai, parece que eu falei isso, parece também que eu falei assim, Valber, Valber, não foi? Valber, Valber, boa tarde, abençoado Nico, olha, hoje é meu aniversário, oxe, você nasceu nessa semana também? Ah, você é top então, hein, sou o Lourdes Monteiro do Santa Rita, você é muito especial, amo o seu jornal, se for possível, cante parabéns para essa sua fã número 1, Como é que está a minha voz para cantar, hein, Lamoninha? Vamos cantar? Parabéns a você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, com quem será? Com quem será não, você não sabe de nada lá, vai, é uma confusão, abraço para você e toda a sua equipe, que Deus te abençoe, Lourdes, um beijo, você nasceu na semana, top, hein, Lourdes? Boa tarde, Nico, sou Marciana de Ipatinga, seu programa é muito especial para a gente, manda um beijo para os meus filhos, Cauã, Sofia e Nicolas, beijo para a Marciana, lá em Ipatinga, qual o bairro, hein, Marciana? Nós temos um amigo também lá, né, quase com esse nome, é o Marciano, que é do Bom Jardim, BJ. Ah lá, Lamoninha, ela mostrando as mangas e a minha pessoa, olha aqui, olha que pessoa de bom gosto, Oi, Nico, boa tarde, você e toda a equipe são sempre mil, manda um abraço para a minha mãezinha, Maria de Fátima, aqui na Ilha Brava, olha, foi ela que falou que vai fazer um frango com quiaba aí, que eu encontrei o gerro dela, o filho lá naquela, aquele negócio da parte, lá na mania cooperativa da parte, onde tem os peixes, melhor lugar para pescar, um tentilápio, você chega lá, o cara coloca o negócio assim, bebendo, sai com cinco, seis de lá, só você pegar e pagar, tira o filé, acho que é ela mesmo, é, todo dia está ligadinho no programa, beijo no seu coração, Joselma, um beijo para ela, pergunta se é o menino lá, ou Joselma, se é o filho ou o gerro dela, que tirou uma foto comigo, fala para mandar a foto aqui, é a última, estou no meio dos peixes lá, é, o lugar bom para pescar, viu, bebendo, e tem peixe, viu, você escolhe até, eu quero aquele ali, de dois quilos, está nervoso, vai pescar,